Gente, igual eu falo, quem quer trabalhar, a gente sempre está dando algumas dicas para a pessoa ganhar dinheiro, né? A gente vai dando dicas, tem aqui no canal, tem em outros canais também, a gente vai dando umas dicas aí para a pessoa ganhar dinheiro. E hoje de manhã eu estava saindo aqui na porta e tinha uma pessoa vendendo salgado. E eu comprei um salgado, comprei um salgado, muito gostoso o salgadinho e ela estava com uma caixinha de sopor muito pequena. E eu falei, gente, mas essa caixinha sua é muito pequena. E ela falou, mas é porque eu estou começando agora e eu só tinha 50 reais. E eu falei, nossa, o seu salgado também está muito gostoso e pequeno, barato também, 3 reais o salgadinho dela. Então, gente, para quem quer trabalhar, quem quer empreender, quem quer ganhar dinheiro, vender salgado, vender água, vender uma paçoca, é um começo de tudo, gente. É um começo para tudo. Hoje a gente começa a trabalhar com muito pouco dinheiro, se quiser. Então é como eu falo, quem não ganha dinheiro é quem não quer. Quem não quer trabalhar, não trabalha e não ganha dinheiro. Porque quem quer ganhar dinheiro é só correr atrás, com muito pouquinho você ganha. Ela, com 50 reais, ela comprou uma caixa de sopor, que ela falou que foi uns 13 reais essa caixa de sopor. E comprou um peito de frango, comprou um ketchup, comprou uma maionese e já começou. Começou ali a trabalhar com isso aí, com muito pouquinho. Ela fez 25 coxinhas a 3 reais, dá 75 reais. Então, de 50 reais, ela comprou isso aí e vai faturar 75 reais. Então, o que que ela vai acontecer? Ela vai estar lucrando mais de 100% em cima disso daí. É saber trabalhar, gente, com a cabeça. Foi lá, fez a coxinha menorzinha, 3 reais. E tá vendendo. Ela tava vendendo, ela tava, ela saiu com 25 coxinhas, já tava vendendo, dá quase tudo. Se ela tivesse umas 8 coxinhas ali, era, era muito. Eu comi uma coxinha, gostei, ó, gostei demais mesmo. Mas, assim, gente, a dica é essa. Quem quer trabalhar, parte pra cima, vai pra cima, tem pouco dinheiro. Usa a cabeça, usa a inteligência pra poder correr atrás. Então, assim, a gente consegue. Com muito pouquinho, você consegue, né? E a dica fica essa aí, gente. Vamos partir pra cima. Hoje é quarta-feira. Vamos curtir o canal. Vamos seguir nós. Preciso de postar conteúdos de qualidades pra vocês, dicas e história aí, cabulosa, piadas. Então, curte o canal, compartilhe e segue nós aí pra mais conteúdos.